Oi gente, boa tarde pra você. Começa mais um SBT e você ao vivo mais um dia. Estamos pra toda a nossa região, mais de 200 cidades e hoje o nosso assunto é prevenção. Estamos no Outubro Rosa e nesse mês várias campanhas são feitas pra lembrar você, minha amiga de casa, lembrar todas nós que é necessário o autoexame, o autoexame das suas mamas, das nossas mamas e também você ir uma vez ao ano no seu médico. Gente, você não sabe o quanto isso é importante, não é só nesse mês de outubro não. Ele serve pra lembrar, gente, pra alertar que o ano voou e se você ainda não foi, tem que ir agora. E tudo isso pra que você consiga se prevenir e se for necessário, realizar um tratamento o mais rápido possível. Nós mulheres somos fortes, nós somos guerreiras, a gente consegue tudo que a gente quer e cuidar da nossa saúde é sim um ato de amor. Dona Lourdes, a senhora ficou sabendo que a dona Clara da Rua de Baixo teve câncer de mama? Fiquei sabendo sim, dona Maria. Nossa, mas ela nem chegou aos 50? Mas eu ouvi na televisão que o câncer de mama pode acontecer em qualquer idade, só que é mais comum nas mulheres acima de 40 anos. Mas como ela descobriu a doença? Ela tá curada? O doutor disse que ela tem muita chance de ficar curada porque descobriu a doença logo no início. Mas isso aconteceu porque ela fazia a mamografia certinho, uma vez por ano. Ai, que bom! Falando em doutor, deixa eu ir me arrumar, que eu tenho uma consulta hoje. Se você é mulher e tem 40 anos ou mais, não deixe de fazer a mamografia uma vez por ano. É um direito seu e pode salvar sua vida. A compressão é importante. Sem ela, não dá para ter certeza do resultado. Perceba como a bolinha vermelha é vista melhor quando se aperta o saco de bolinhas. Da mesma forma acontece na mama. O caroço fica mais fácil de ser visto se a mama for apertada. A compressão também é importante para diminuir a quantidade de radiação do exame. Veja como a quantidade de raios é menor quando a mama está apertada. Você também precisa cuidar de sua alimentação. Nada de muita gordura nem de muito álcool. Além disso, é muito importante que você faça exercícios. É, tudo isso é importante. Mas olha, o mês de outubro também é o mês das crianças. E olha lá quem está na telinha do SBT. Esse daqui é o Cauã, aniversariante do dia. Tudo bem com você, Cauã? Tudo bem! E o coração já parou de bater tão forte? Eu falo assim! Está gostando de se ver lá na TV? Manda um beijo para a mãe. Beijo, mãe! Um beijo, pai! Para você também! Um beijo, Mel! Isso mesmo! O Cauã é fã do SBT e você. É um querido, já é meu amigo, né, Cauã? Passou a manhã aqui no SBT. E aí foi convidado para participar aqui do programa. E vai ficar com a gente hoje aqui, né, Cauã? É verdade! Vou ficar o dia inteiro, parece. O dia inteiro? Isso aí eu não sabia não. Pensei que era só a parte da manhã. Vai ficar o dia inteiro? Estou brincando! Pode ficar! Então você já tem o seu cantinho ali. Pode sentar lá com a gente. Aqui, no sofá. Obrigada! Segura o microfone com força. Vai participar da nossa conversa, né, Cauã? É, vou! Eu vou, sim! Vou falar sobre o meu aniversário, isso sim! Isso mesmo! Porque hoje, de quem é o dia? Meu, ó! Meu dia 5 de outubro! Muito bem! Aniversário do Cauã. Hoje vai participar do programa com a gente. E eu já estou aqui com as minhas convidadas. A doutora Thaisa, que é mastologista. A Cláudia Pedroso de Oliveira. Tem também aqui a Andréia e a pastora Aida. Que a gente vai bater um papo a respeito da prevenção do câncer de mama. Boa tarde para vocês. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, doutora. Obrigada, pastora. Tudo bem com vocês? Bom, já vimos a ilustração ali que não tem jeito. A melhor maneira mesmo é a prevenção. Queria começar com você, doutora. Ainda é mesmo a prevenção a melhor maneira? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Para a gente conversar. Ainda é a melhor maneira. Então, a prevenção, ela gera o diagnóstico precoce. E tendo o diagnóstico precoce, isso gera maior chance de cura. Então, o outubro rosa vem para chamar a atenção. A gente sempre fala, não é só o outubro, não é só o outubro rosa. A prevenção, ela tem que durar o ano inteiro. Esse mês serve para chamar a atenção da gente, para a gente poder, né, mundialmente lembrar que existe isso. Para as pessoas que não estão lembrando, né. Às vezes, no dia a dia, a correria do dia a dia, isso vai deixando para trás. E, pelo menos, chegando no final do ano, é um alerta para quem ainda não foi fazer a sua prevenção, fazer nesse ano. E daqui a pouco a gente vai mostrar como é que faz, não é, doutora? Isso. A gente faz o autoexame. Como que a gente faz o autoexame em casa? É fácil, gente. É rapidinho. Não custa nada. E, olha, com certeza previne aí de uma dor de cabeça muito grande, né. Sim, ele ajuda bastante. A gente sempre ressalta que não só o autoexame, mas a mamografia, né. Isso vale muito a pena. A mamografia, ela vai detectar tumores, nódulos que, na verdade, você não vai palpar, você não vai sentir no autoexame. Então, é justamente isso que a gente chama atenção para o autobrurosa. A palpação, ela tem que ser feita sempre, independente da idade. Isso tem que chamar atenção também. Porque, às vezes, a pessoa é mais nova, não está ainda na faixa etária da mamografia, mas a palpação, o autoexame vai alertar caso ela tenha alguma anomalia, alguma alteração. Então, precisa ser feito as duas coisas. Perfeito. E eu estou com essa camiseta linda aqui hoje, olha, que eu faço questão de mostrar para você, de um projeto sensacional que eu apoio, que eu assino embaixo, que eu estou tentando aqui passar para frente o quanto mais eu conseguir, nós conseguirmos, chamado Fios da Esperança. Esse projeto, está aqui a pastora Aida, que vai falar um pouquinho mais a respeito dele para a gente, do quanto é importante na hora que a pessoa que está com câncer perde os cabelos e precisa de uma peruca. Peruca é caro para caramba, gente. Você não tem ideia. E também é difícil de fazer a tecelagem da peruca. Não é todo hospital que consegue fazer essa tecelagem. E tem muita gente que tem os cabelos longos e corta ali todo mês, né, pastora? Nem se dá conta de que às vezes pode deixar crescer um pouquinho mais e fazer uma bela de uma doação. E é o que eu vou fazer agora. Eu ainda não tenho cumprimento para deixar, e agora eu vou deixar ele crescer para conseguir chegar no cumprimento para doar. E o que a gente está incentivando é essa doação. Explica um pouquinho mais do projeto, pastora. Boa tarde, Mira. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a todos, né, pela nossa quarta caminhada solidária, né, que foi agora em setembro, que foi maravilhosa. Nós tivemos, assim, centenas de pessoas que doaram o fio de esperança, que se cadastraram, né, no cadastro de medula óssea. Foi divino, foi maravilhoso, foi glorioso, né. Nós tivemos mais de 5 mil pessoas em Rio Preto, foram várias cidades. Eu quero agradecer a todos que se doaram, se não fossem vocês, nada disso seria possível, né. Vários alimentos que foram doados, né, para o hospital do câncer, para as casas de apoio. Então foi glorioso, né, o trabalho que nós estamos realizando. E o trabalho do fio de esperança é isso, Mira, é levantar a autoestima das mulheres, né, a confecção. A confecção em si da peruca é muito caro, né. Depois que a gente fez aquele programa aqui, nós temos assistido várias mulheres em Rio Preto e região que têm precisado desse apoio. Então tem sido uma bênção na vida delas também. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí os vídeos de quem já recebeu a peruca e o quanto que isso é importante. E eu quero que você em casa faça realmente a sua doação. Fala, Cauã. Não é nada, só quis bater aqui, ó. Ah, só me dar uma cutucada, né, porque é difícil ficar uma hora parado sem fazer nada, né. É só ouvir a gente falar, né. Eu imagino. É. Imagino, imagino. Se eu que tenho 40 e não consigo, imagino você com 6. 6 ou 7? 6, vou fazer 7. 7 à noite só. É, se fosse um intervalo agora, gente... Calma, mais 5 minutos. Aguenta? Tá bom. Tá. Posso falar com elas agora? Porque, ó, porque eu já tô com uma sede. Tá. Ó, ó, ó. Tá, jóia. Sede, daqui a pouco, então, tem água ali, você já vai tomar, tá? Bom, e vocês, me contem, vocês vieram aqui pra falar da história de vida de vocês, o que vocês passaram, guerreiras, pra falar, porque tem muita gente em casa ali que tá desanimado, que tá passando por uma fase triste. Vocês passaram por essa doença, estão aqui hoje, lindas, belas, pra contar pra gente, né? Isso mesmo. Me conte, então. Me fala, Andréia. Bom, eu tive o diagnóstico do câncer no dia 1º de outubro de 2014. Um dia após meu aniversário, olha que presente, né? Tá brincando. Pois é. É um momento terrível, de luto, de... Como você descobriu? Na verdade, foi no exame mesmo, né? Mamografia. Mamografia. É, eu faço, visito a minha ginecologista todos os anos e eu tinha feito o exame no ano anterior, tava tudo ok, não apareceu nada. No consultório da minha ginecologista, no TOC, ela percebeu um pequeno nódulozinho e aí nesse momento ela pediu. Ela falou, vamos repetir a mamografia esse ano, mas eu quero um ultrassom complementar, né? Pra poder confirmar esse nódulo ou não. E nós fizemos a mamografia, como ele realmente era pequeno, na mamografia ele não apareceu, mas no ultrassom o médico conseguiu encontrá-lo, porque ele tava na parte embaixo do seio, do lado direito, próximo da axila, então num lugar difícil mesmo, né? Mas esse diagnóstico precoce fez toda a diferença, porque da data, né, da descoberta, a cirurgia foram dois meses, né? Dois meses só porque você tem uma série de exames pré-cirúrgicos que você tem que fazer e nós fizemos a cirurgia em dois meses. Então, assim, o sucesso, né, de todo o tratamento foi em função disso, os próprios médicos, o próprio cirurgião oncológico, né, que fez a cirurgia, ele disse pra mim isso, que esse diagnóstico precoce fez a... Foi fundamental. Foi fundamental, né? Porque o câncer, ele é um, infelizmente, é uma doença silenciosa, na maioria das vezes ela é imperceptível, ela é assintomática, você não tem sintomas. Muitas vezes a doutora até pode confirmar comigo, quando aparecem os sintomas é porque ele está num estágio muito evoluído, muito grande e aí a cura, né, a chance de tratamento, ela é, além do tratamento ser mais penoso, é mais difícil também. Então, a mensagem, né, é essa, fazer o exame todo ano, porque é dessa maneira que você consegue passar, né, por essa experiência de uma forma mais tranquila e ter sucesso depois. Muito bem, aí, tá vendo só? Ainda bem que você conseguiu fazer isso antes, né? Cláudia, eu já converso com você no próximo bloco. Agora eu tenho um recadinho da Maris pra fazer. Você quer ir ali comigo, Cauã? Assim você se mexe um pouco. Muito bem. Olha, o recadinho pra você da nova coleção Primavera Verão da Maris, que tá aqui comigo, tá sensacional. Gente, tá um arraso mesmo. E você que gosta, olha, de moda, de estilo, de conforto, você vai encontrar tudo. A combinação perfeita tá sempre aqui pro seu look. Então você tem que correr pra Maris Calçados pra você conferir de pertinho todas essas novidades e com certeza você vai se apaixonar por todas essas gracinhas. Confira só a coleção. A Maris Calçados apresenta a nova coleção Primavera Verão. Acesse www.maris.com.br Acesse sim, mas olha, antes dê só uma olhada, a Graja tá aqui com essa sandália maravilhosa. Que amor, né, gente? Eles capricham em todos os detalhes mesmo. Então corra pra uma das lojas da Maris. Você vai encontrar saltos, flats, threads, sandálias, rasteirinhas, escarpãs, tudo que faz o maior sucesso. Aproveite pra você que quer ficar sempre antenada nas novidades. É a Maris Calçados, sempre com ofertas e modelos lindos pra gente. Um rápido intervalo porque o meu amiguinho fã aqui quer tomar uma aguinha, né? E a gente já volta. E olha só que máximo, o SBT Interior vai trazer entretenimento e diversão aqui pra nossa região. Outubro, que é o mês das crianças, a gente vai receber em Rio Preto o fenômeno mirim a Maísa. Ela vai fazer um show muito especial pra crianças e jovens, papais, titias, primos, vizinhos, pode chamar todo mundo. Será um domingo delicioso no Shopping Cidade Norte. Dia 16 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do shopping. E você pode fazer parte desse momento. É só garantir os seus ingressos no próprio Cidade Norte. Aqui tá o endereço e o site pra você. É só aguardar o dia. O valor é de apenas 15 reais e será um grande presente de dia das crianças. Mas você tem que garantir o seu antes que acabe. Sabe por quê? Porque é esse valor somente até o dia 9. Depois esse valor sobe pra 30 reais. Ele dobra. Então você tem que correr mesmo, viu? Eu estarei por lá. Espero que você também esteja. Um Pocket Show da Maísa em São José do Rio Preto com diversas atrações e a realização do SBT Interior e do Shopping Cidade Norte. Então você já sabe, né? A diversão é garantida pra você e pra todo mundo. Aproveite. Agora, bom, gente. Hoje a gente tá falando do câncer de mama. E é interessantíssimo que você se previna. A gente acabou de ver o depoimento aqui, né? Mas será que as pessoas se previnem mesmo? Será que elas vão no médico? Será que elas realizam o autoexame? Não sei. A Tati foi até as ruas e perguntou. Vamos ver. E claro que pra falar sobre essa matéria do câncer de mama, no mês de outubro eu tinha que vir de rosa, né, gente? Estou eu aqui no calçadão de São José do Rio Preto e vou conversar com o pessoal pra saber se todo mundo sabe da importância desse mês do outubro rosa. Você que tá aí acompanhando, você tem noção que de acordo com pesquisas, somente neste ano de 2016 podem surgir aproximadamente mais de 60 mil novos casos? É, gente, esse câncer, se não for tratado, pode matar sim. Mas a prevenção é importante e por isso é possível se salvar. Então eu vou dar uma andada, conversar com o pessoal e saber o que as mulheres têm feito para se prevenir. Vamos embora? Outubro rosa, te lembra alguma coisa? Ah, lembro bastante. Acho que isso daí já ficou uma marca pra todas as mulheres, né? Na minha empresa todas estão com o lacinho rosa pra consciência realmente, né, da campanha contra o câncer. Eu acho isso muito importante. Minha mãe já fez a cirurgia, né, tirou um tumor e eu falo que todo mundo tinha que ir em Barretos, no hospital de câncer, pra visitar, porque aquilo era uma experiência muito grande e eu sou consciente. Você é uma pessoa que faz o autoexame, vai fazer os exames regularmente ou de vez em quando? Não, eu faço. Eu faço certinho. Por que você procura fazer certinho? Porque já teve caso na família também e porque é sempre bom, né, se cuidar. Você é do tipo de pessoa que procura fazer pelo menos um autoexame, mesmo às vezes não estando na idade de fazer mamografia ou você nunca nem pensou nisso? Já, porque eu tenho filho. Ah, então você é prevenida? Sim, ainda mais com um assunto que a gente tem que ter uma prevenção. Mariela, fala pra mim, você é uma mulher cuidadosa? Sim, sou com a saúde, a gente tem que cuidar, né? Tá certo. E quando o assunto é relacionado a câncer de mama, quando chega esse assunto pra você, o que você já pensa? Eu já penso no diagnóstico, né, assim, pra gente estar fazendo sempre, pra estar conscientizando as pessoas também. Até que se for diagnosticado, né, desde o início nós já podemos estar tratando, né, pra não estar aumentando. Então, às vezes a pessoa nem vai chegar a ter, né, avançar, vamos falar assim. Mara, conta pra mim, você é uma pessoa prevenida? Sou. Mês de outubro, Rosa, o que te lembra? Prevenção do câncer. Muito bem, e você faz o que com relação a esse assunto? Ah, eu faço prevenção, né, eu faço toque nas mamas, né, sempre, vou ao médico, né, todo ano fazer a prevenção do colo do útero, né, sou mulher, né, já passei dos 40 anos, então faço a minha prevenção. É importante se cuidar. Muito. Olha lá, olha lá, gente, olha lá que o pessoal até que se previne, viu? Eu achei que o pessoal fosse falar não, 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 até que não, mas a mulherada até que tá esperta, né, que bom, graças a Deus. E doutora, ela tava contando pra gente que ela fez a mamografia, ela descobriu que tinha um nódulo muito embaixo ali do seio que tava até escondidinho, né, e foi por causa do exame que você conseguiu diagnosticar. Foi o exame do toque que apontou a existência do nome. Quando que a gente tem que fazer esse exame, doutora? Porque não é todas as vezes que a gente vai no ginecologista que eles pedem, né, até uma certa idade, eles nem pedem ainda, né? Isso. É recomendado, né, pela Sociedade Brasileira de Massologia que a mulher faça anualmente a partir dos 40 anos. Existem casos mais específicos em que a gente nota um certo padrão familiar, então isso pode gerar um exame, um rastreamento um pouquinho mais cedo. Mas isso já precisa dessa visita, a consulta com o mastologista pra gente poder determinar quem que vai entrar no rastreamento um pouquinho antes, né? Mas no geral, a partir dos 40 anos, anualmente, mamografia ainda é o melhor exame, né? Ela ainda consegue detectar os tumores que ainda estão em formação, que se manifestam em micro calcificações, que são como areinhas, grãozinhos de areia, que alguns exames tipo, o ultrassom ainda não consegue detectar. Então, geralmente, surge essa pergunta, né, pra gente, mas o ultrassom não é o exame melhor? Porque não tem a compressão, não tem a dor da mamografia, que é um exame ainda desconfortável, né? Mas não, na verdade, eles são complementos, né? Um complementa o outro. Então, o rastreamento realmente inicia com a mamografia, dependendo do padrão da mama, uma mama mais densa, que é uma mama que ainda tem mais glândula, que ainda não foi substituída por gordura, isso acontece ao longo da maturidade. Aí sim, o ultrassom vai ser um exame no rastreio, mas no geral ele serve como uma complementação. Teve uma alteração na mamografia, o ultrassom vem pra complementar, pra poder dizer um pouquinho melhor pra gente sobre aquele achado do exame. Perfeito. Tá certo. E agora você, Cláudia, queria saber um pouquinho da tua história. Bom, eu descobri no autoexame, porque eu tenho esse hábito, né, já há vários anos, e foi assim, muito difícil, porque você tá ali, eu sempre fiz a minha prevenção, eu vou semestralmente ao ginecologista, faço todos os meus exames, e pra mim foi um susto, porque de repente você tá fazendo autoexame, você acha alguma coisa assim que relativamente pra mim era grande, né, porque eu não entendo. E eu corri, claro, no ginecologista, fiz todos os exames, e infelizmente era. E fiz a cirurgia, fiz quimioterapia, fiquei sem os cabelos, muito difícil. É, é difícil, mas a gente passa por isso, a gente tem que acreditar, entendeu? Eu acho que o melhor é ter fé e acreditar que tudo dá certo. Graças a Deus, deu tudo certo, né, estou fazendo meus exames já. Gente, não é fácil, não. A gente tem que ter apoio da família, porque é um susto, né? Sim, sim. De repente você tem uma vida normal e você se depara com um problema desse. Mas quando você entra nesse mundo, a gente descobre que tem muita gente. Aumentou muito, o índice é muito alto. E eu acho que, assim, a prevenção realmente, no meu caso, foi o que me salvou. O que muda do jeito de encarar a vida? Gente, muda tudo, né, Andréia? Eu digo ali, eu acho que deve ser uma coisa transformadora e muito rápida. A partir da hora que você saiu do médico com essa notícia, com essa péssima notícia, já muda ali o jeito que você encara a gravidade dos problemas? Que o pãozinho não está tão fresco, que a roupa não está tão bem passada, que, você está entendendo? Os pequenos problemas do dia a dia que antes eram enormes, eles não são mais? É, eu posso falar da minha experiência. Foi algo que, é claro, ninguém espera. É uma notícia que ninguém quer ter. Eu tenho um filho pequeno, tenho um filho de 5 anos. Na época ele tinha 3. Então, quando eu tive diagnóstico, imagina, né? Você perde o chão, você fica com muito medo, uma série de incertezas na vida, né? De tudo. Porque o que a gente ouve falar, né? Nossa, a pessoa descobriu o câncer e em 3 meses morreu. É isso que a gente ouve, né? Então, eu saí do consultório. Seu maior medo. Eu vivi muito o luto da notícia, né? Aquilo, para mim, foi chocante. Só que, num dado momento, quando eu fiz uma retrospectiva e pensei em todo o meu entorno, eu falei, espera aí, eu vou ter que ser maior que esse negocinho aí. Vem uma força? Vem, com certeza. Eu sou maior que esse negocinho aí. Não é possível. Meu Deus também é infinitamente maior que ele. Falei assim, tem que encarar? Tem que encarar. Tem que passar? Tem que passar. Mas eu vou passar em pé. Vou passar com dignidade. Que linda. Ninguém vai me ver doente. Com cara de doente. Ninguém. Não vou ficar batida por nada, né? Eu vou encarar isso como uma oportunidade de recomeço de vida, tá? Sim, é isso mesmo. É lógico que, para a mulher, é um momento difícil, porque você passa por uma desconstrução total da sua imagem. Então, imagine que o que, para nós, é o nosso ponto de honra, que são os nossos seios, você perde. É uma mutilação, mesmo que você faça a reconstrução, né? Não é estético. Você tem a perda dos cabelos, que para nós também é muito complicado. É tudo muito junto, né? É o cabelo, é a feminilidade que vai embora, né? Você pensa naquele momento, né? Você perde cílio, perde sobrancelha na quimioterapia. Gente, é difícil, né? É um momento normal. É difícil que normalmente as pessoas entram em depressão, porque é muito difícil, né? Hoje você tem os cabelos, e a mulher é vaidosa, a mulher gosta disso. A gente cuida de cada pelinho, né? Que tá ali. Isso, e de repente você perde tudo isso, né? E fica complicado. Aí você, a gente, nós somos casadas, né? Temos o marido e a gente fica naquela preocupação, a questão do marido aceitar. Entendeu tudo isso? Que, bom, eu acho que eu e a André, nós não tivemos esse problema, que nossos maridos foram super parceiros. Graças a Deus. Então, a gente, nós estamos aí. Um abraço também para todos os maridos que passam essa fase ali juntinhos também, né? A gente não esquece de vocês, não. Olha, maridos, não abandonem suas esposas, viu? É o momento que a gente mais precisamos deles, entendeu? E isso faz a diferença com certeza. A gente tem força para lutar e por que lutar, entendeu? Claro. Porque você tem um lugar para voltar e alguém te esperando. Tem que encarar como uma fase ruim. Uma fase ruim que ela vai passar. E isso passa, isso passa. Passa. Com força passa. E no próximo bloco a gente vai aprender a fazer o autoexame, tá bom? Você vai aprender junto comigo. Não sai daí. E agora eu quero conversar com você a respeito de segurança. A BR Marcas e Patentes atua no ramo da propriedade intelectual, protegendo as suas ideias, registrando as suas marcas e patentes. Portanto, empresário, é muito importante que a sua marca seja registrada. Só assim você terá a proteção exclusiva e evitará que terceiros copiem e registrem a sua marca antes de você. A BR possui atualmente uma carteira com mais de 15 mil clientes entre pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, comprovando a qualidade, a satisfação e a eficiência dos serviços prestados há mais de 30 anos. Então, olha, não perca tempo. Consulte a BR Marcas e Patentes na rua 15 de novembro, 3.230. Fica no quinto andar, aqui em São José do Rio Preto. Ou então você pode conhecer um pouquinho mais acessando o site deles, br.com.br. Não perca tempo, hein? Aproveite e consulte sim. Agora a gente está falando do Outubro Rosa aqui no SBT e Você. E a gente está falando de prevenção. Agora você sabe direitinho como que a gente tem que fazer o autoexame em casa? Pois é, a gente vai aprender junto aqui. Então eu vou pedir para a doutora vir aqui comigo, por gentileza, doutora. Lógico que a gente não vai conseguir fazer tudo aqui direitinho, né? Mas a gente vai conseguir fazer uma simulação de como você pode fazer aí na sua casa, sim. A qualquer momento, doutora. Ou tem um momento especial dentro de casa que a gente pode fazer. Existem momentos especiais. A gente recomenda às mulheres que ainda menstruam, fazer alguns dias depois da menstruação. Depois. Três, quatro dias após a menstruação, porque a mama já está mais desinchada, está menos dolorida. Fica mais fácil de você perceber alguma alteração, algum nódulozinho. As ínguas, doutora, elas podem confundir um pouquinho, não podem? Elas vêm geralmente antes da menstruação? Podem. Geralmente, por gerar esse processo inflamatório no período pré-menstrual, então elas podem aparecer também. Então a gente pode gerar um pouquinho de dúvida. Sempre que há dúvida, a gente recomenda, procure seu médico, seu mastologista, se não for possível, o ginecologista, para que ele dê uma olhada. Tá, legal. E é legal fazer na hora do banho? Eu já ouvi falar isso, para ficar realmente, passar o sabonete, para ficar lisinho, para mãos lisar. É bom que faça no banho, mas que a mulher também tenha uma percepção, que ela conheça a própria mama olhando no espelho. Então algumas alterações que não só vão aparecer na palpação. Ela vai aparecer às vezes na pele, e isso talvez a pessoa não repare muito. No autoexame, no banho. Então passe no banho, porque é mais fácil de deslizar, está com a pele mais lisa, mas também olhe no espelho. Então o autoexame, ele não é só a palpação. Ele tem isso também, você olhar, existem alterações na pele. Se você vê uma pele mais engrossada, tipo uma casca de laranja, uma retração, que é um afundado, um abaulamento, isso também já chama atenção para a gente. Não que isso signifique que é câncer, mas que precisa ser investigado. Ok, olhou. O negócio não é se desesperar também, é bem isso que a doutora falou. Você tem que observar. Observar é o quê? É conhecer o próprio corpo, não só para o câncer de mama, mas para tudo na gente. A gente tem que observar o nosso corpo todas as horas. Não é verdade? Tudo. Viu alguma coisa de errado? Procura o médico. Isso vale para tudo. Para o câncer de mama também. Inclusive. Não é que apareceu alguma coisa, tem o câncer de mama, meu Deus, deixa eu sair correndo. Fica com esse pavor, com esse medo e às vezes a pessoa com tanto medo acaba não indo procurar de medo. Não é verdade? E não é nada. E às vezes não é nada, então precisa ser avaliado. Legal. A gente sempre fala, essas alterações chamam a atenção. São sugestivas, mas precisam que a gente tire essa dúvida para a pessoa. Muito bem. Procure seu médico. Então, como começar, doutora? Então, a gente sempre pede no espelho, observa, vê se elas são simétricas, se de repente uma aumentou de tamanho, de volume, isso não era assim antes, tem alguma alteração da pele, cor, coloração, alguma vermelhidão, alteração, algum afundado, que a gente chama de retração, inversão dos mamilos, às vezes eles retraem, eles entram para dentro, então isso também é um sinal que chama a atenção. Certo. Então, ter esse geral, esse apanhado geral da aparência da mama. Foi para isso? Começa a palpação. A gente sempre usa a ponta dos dedos, né, contralateral. Então, você vai, se você vai examinar sua mama direita, os dedinhos da mão esquerda vão nesse movimento, dedilhando com as pontinhas. Vamos lá, meninas. Passando por toda a mama. Então, a gente pega todos o que a gente chama de quadrantes, né? Então, tem que vir por toda a mama, pode vir em movimentos retos. E a gente vai até a axila? Pode ir até a axila, né, porque aqui geralmente a gente sente as chamadas línguas, né? As línguas, às vezes tem sempre umas bolinhas, né? Podem existir. Se elas são mais dolorosas, elas têm algum sinal mais inflamatório, mas existem tumores que podem se manifestar dessa forma. Então, isso pode chamar atenção, né? Então, vai dedilhando todos os quadrantes, vai passando por todos os quadrantes, inclusive o mamilo. Certo. Pode passar, examina tudo, tudo, tudo. Aqui, claro, é isso que eu falei, a gente tá só mostrando pra você, mas a gente tá de roupa, a gente tá de sutiã. De roupa, é, fica mais difícil. Mas é só o movimento dos dedos pra você saber como a gente deve fazer. Desde aqui de cima, mas você tem que fazer isso sem roupa e de frente pro espelho. E de frente pro espelho. Depois do outro lado, depois do outro lado, a mesma coisa. Desde aqui do braço, né, doutora? Isso, desde o braço, pegando essa região logo após aqui a clavícula, até aqui embaixo no suco, que é onde passa o sutiã, que às vezes é onde fica escondido alguns tumorezinhos também, que às vezes passa batido. Então, é só examinar. Sentiu alguma coisa? Sempre, geralmente, marca o mesmo dia, né? Então, três, quatro dias depois da menstruação, faço o exame. Quem já tá na pós-menopausa, não tem problema. Determina sempre um dia, pelo menos uma vez por mês, e examina a sua mão. Muito bem, ótimo. E agora eu quero aproveitar, doutora, que a gente tá aqui em pé, vou chamar já um VT muito interessante, da emoção e da importância de mulheres que receberam as perucas do projeto Fios de Esperança, que é essa camiseta que tá aqui. Porque a gente fala de tanta emoção, né, doutora? Imagina você, quando tem que dar uma notícia desagradável, né, pra uma paciente, imagina o seu papel, como não deve ser difícil, a gente sempre fala do outro papel, né, de quem recebe a notícia, mas o papel de quem tá do outro lado da mesa também não deve ser nada fácil. Não é fácil. E a gente sabe que também essa parte da autoestima, essa parte de ter que se regenerar como mulher por completo, não é fácil. E quando a gente recebe uma peruca, imagina a sua alegria, né, e muitos falam, ah, Mira, mas tem tanta coisa mais importante que a peruca, tem a saúde, né, mas a autoestima, eu acho que ela, até na saúde, ela é importante. E veja só como é quando uma mulher coloca a peruca e se vê novamente de cabelo. A pastora Aida registrou esse momento. Duas mulheres procuraram o projeto e saíram com a autoestima renovada. Vamos assistir. Oi, dona Sílvia. Oi. De onde a senhora é? Rio Preto mesmo. Rio Preto? É. Como a senhora conheceu o projeto Filho Esperança? Através da Alda. É? Aonde a senhora mora? Que lugar? Eldorado. É? A senhora tá em tratamento? Estou. Quanto tempo já? Ela tá indo pra três anos. Três anos? Já. É. Muito bom. Uau. Pode cortar de cabelo. Me senti ótima. Ótima. Maravilhosa. Sabe como. Três anos eu nunca tive alguém pra me fazer isso. Essa doação, sabe? Tem mais que agradecer. Ô, Patrícia, conta pra gente como que você se sente, né? Se sentia antes, porque eu acredito que hoje você já tá diferente, né? Sim. Em relação a queda de cabelo, como que você se sente como mulher? Perder o peito pra mim foi fácil. Não vou falar. Não é que foi aquela coisa fácil. Mas eu sabia que eu ia pôr um expansor. Eu saí já com o peito lá. A quimioterapia sem o cabelo. Homem sem cabelo é normal. Mas a mulher é muito estranho sem cabelo. Você não... Eu não uso mais saia sem cabelo. Eu não uso saia. Não parece mulher. Fica muito estranho. O dia que eu acordei, fui tomar meu banho, lavar minha cabeça. Conforme eu fiz assim e caiu aquele tufo, por mais que eu tava preparada, que eu sabia que ia cair, a médica me falou, a psicóloga me falou, mas você acha que teu cabelo vai ser vitorioso e não vai cair, né? Como que você descobriu o projeto Feu de Esperança? Eu vi no Face. No Face? É. É. Aí eu vi, me interessei e aí eu entrei em contato. E hoje você veio receber a sua peruca? Sim. Graças a Deus. Tá feliz? Estou muito. Muito feliz? Muito. Então a Marisa vai colocar a peruca que você escolheu. Ela escolheu a peruca. Como que você tá? Bem melhor, né? Linda. Parabéns, parabéns. Que coisa linda. Pastora, como é que é, hein? Então. Na hora que coloca ali a peruca na cabeça da pessoa. Então. Ela tá imaginando. Ela escolhe essa peruca? Como é que é? Ela bate o olho e já vê? Sim, sim. A Patrícia. Você vai, calma. A Patrícia. Senta, então. Senta pra eu ver a pastora, senão eu não vejo ela. A Patrícia mesmo é uma moça que a Marisa conheceu, né? Conheceu através do Facebook. E a hora que ela pegou a peruca, falou assim, puxa, igual o meu cabelo, do jeito que era antes, né? E aí quando ela chegou na casa dela, os vizinhos estavam lá fora lavando a calçada, aquela coisa toda. O que que aconteceu? Né? Então a alegria dela foi imensa. Então você vê que a importância disso, levantar a autoestima, né? Delas receberem. Tem uma que eu dei agora em Barretos, final de semana. Ela desde os 18 anos, né? Dela não era câncer, era uma outra doença. E ela falou assim, puxa vida, desde os 18 anos sem cabelo. E a gente colocou uma peruca nela, até brinquei com ela, falei assim, porque você põe a peruca, puxa e não sai. A gente tem uma trava atrás. Falei, agora você pode pedir pro seu marido puxar o seu cabelo, viver em carne, aloba, né? E ela se sentiu assim, né? Toda feliz, né? Toda, né? Mulher. O resgate que faz, né? Na vida da pessoa. Sim, é muito importante isso. E o mais gostoso é que eu achei, que depois que você veio aqui, você falou que você recebeu bastante pessoas ajudando. E tudo. E eu pedi pra pastora voltar hoje, porque eu quero continuar esse projeto, gente. Ela faz um trabalho incrível com as crianças. Ela vive isso. Eu só tô ajudando. Mas ela vive isso. Com alimentos, com fraldas, com tudo. E ela recebeu diversas doações. Inclusive, a gente tem que agradecer hoje, né, pastora? Diversas doações. Então, a gente quer agradecer isso. E quer incentivar. Você que quer doar o seu cabelo, ficou com vontade, ficou aí, tocou o seu coração, nós somos um ponto aqui, o SBT Interior, nós somos um ponto de arrecadação. Você que é cabeleireiro, incentive as suas clientes que queiram doar também, fazer um corte moderno aí, de verão, desapegar do cabelo antigo. Pode também fazer isso. Cabelo cresce, né? Cabelo se renova. Então, pode também auxiliar. Esses cabelos vão diretamente pra pastora e eles são diretamente entregues, como vocês viram aí no vídeo, pra quem realmente tá precisando, né, pastora? Sim. Inclusive, essas pessoas que têm nos apoiado, depois que a gente fez o último programa, né, aumentou muito as doações. De todas as formas, cabelo, né? A caminhada foi mais de 500 cortes de cabelo. Estamos confeccionando e foi com muitas pessoas que me disseram, falou, pastora, não somos nós que estamos fazendo bem ao próximo, é essas pessoas que estão fazendo bem pra nós. Claro. E eles aprenderam a valorizar muito mais o que eles têm. Isso é muito importante. Então, o projeto Filho de Esperança vem levantar a autoestima das mulheres, vem levar a fé, a esperança. Nós convivemos com esses pacientes três vezes por semana, né, a gente se desdobra pra dar assistência a essas pessoas, isso de todas as maneiras, né, com as crianças, com as mulheres, levando alimento a essas famílias que estão aí em Barretos, sofrendo, aqui em Rio Preto. Logo nós vamos iniciar ainda esse mês um grande, uma grande campanha do projeto Filho de Esperança e nós não paramos, né, porque o melhor beneficiado somos nós mesmos. Muito bem, é isso aí. A gente continua batendo o nosso papo aqui no próximo bloco, como é mês das crianças e aniversário do Cauã, hoje, programa especial pra ele. A gente vai cantar o parabéns daqui a pouco pra você, certo, Cauã? Então chama o intervalo, fala. Pode chamar o intervalo. Ó, vou chamar o intervalo, ó, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Isso aí, daqui a pouco a gente volta. Gente, quando o assunto é realizar o sonho da casa própria, o que você imagina, hein? Que você não pode, que você não pode, que você nunca vai conseguir? Olha, na MRV só existe o que você pode. Você e todo mundo, olha, padeiro, professor, taxista, cabeleireiro, seja qual for a sua profissão, na MRV você pode comprar o seu apartamento. E sabe como? Com um sinal super facilitado, com um financiamento que vai até 360 meses pra pagar e com prestações menores que você tá pagando no aluguel. Viu só como a MRV querer é poder? Então coloque já isso na sua cabeça. Eu posso, eu posso, eu posso. Porque na MRV você pode mesmo. Você pode ter o seu AP com o lazer completo. Você pode sair do aluguel. Você pode morar numa localização que você quer. E pode tudo isso com as melhores condições que só a MRV oferece pra você. Então faz o seguinte, faça a sua simulação com um dos corretores e tire todas as suas dúvidas. Se mais de um milhão de brasileiros puderam realizar o sonho da casa própria com a MRV, você aí de casa também pode sim. Então ligue agora no 4004-9000 ou acesse já mrv.com.br, porque agora você também pode. Ok? E meninas, agora a gente tá encerrando já o nosso programa. Mas antes da gente se despedir, vamos cantar um parabéns pro Cauã? Vamos. Né? Porque é aniversário dele, ele quer ficar no meio do tapete. Então vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pro Cauã! O Cauã tá aqui representando as crianças do mês de outubro, tá representando os meus fãs. Fala, Cauã. O quê? O quê? Pode dar o quê? Pode. Dá o quê? O tchau? Pode dar um tchau. Pode dar um tchau pra encerrar. Tchau, gente. Ó, a gente encerra. Minha tem mais um SBT e você. Tchau. Isso, ele já tá encerrando a parte dele já. O programa não acabou ainda não, mas já pode encerrar a sua parte. Não, pode ser encerrado tudo. Tá, tudo. Ele tá representando as crianças do mês de outubro. O Cauã é fã do SBT e você. Assiste todos os dias aqui. Silvana, parabéns pelo filho lindo que você tem, viu? Muito inteligente. Que ativou todo mundo aqui do SBT e você. Uma graça, uma graça. Obrigada por ter falado isso, ó. Tchau. Muito bem. E meninas, muito obrigada por terem vindo. Obrigada por ter nos ensinado aí um pouquinho mais. Eu que agradeço, Mira, pela porra. Parabéns pelo seu projeto, pastora. Obrigada mais uma vez, viu? Por ter vindo. Vocês duas, duas lindas. Tenho vontade de conhecer. Muito obrigada de ficar falando com vocês o dia inteiro. Saber a história de vida de vocês. Saber tudo isso, tudo que representou. A gente ainda vai conversar bastante, se Deus quiser. Com certeza. E parabéns, parabéns mesmo, do fundo do meu coração, por terem superado tudo isso. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu tenho um recadinho ainda, muito pra vocês aí, pra falar da Giga, pra vocês. E daqui a pouco a gente tem mais um depoimento pra encerrar o programa bem bonito. Porque, ó, a Giga, você sabe, é a gigante da nossa região. E o Mário Bros vai apresentar comigo, né? Vai lá na loja e sempre traz muitas ofertas pra gente. Dá só uma olhada. O Dia das Crianças, com certeza, vai ser aqui na Giga. Você vai economizar de verdade. Tem brinquedo pra todo mundo. Quando a gente começa mostrando essa boneca que tem cara de sapeca. É a Sunny. São 62 frases, viu? É só você apertar que ela fala com você. Só R$24,99. Agora, para os menores ainda, pra criançada menor, pras meninas. Gente, tem esse carrinho de boneca, florzinha. Dá só uma olhada. R$36,99. Tem uma variedade, tá? Vem aqui buscar. O Dia das Crianças tá aqui na Giga. Agora, para os meninos. Olha só. E para os meninos, tem essa pista looping. Só R$22,99. O carrinho gira 360 graus. A molecada pira. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse paredão com essa grande promoção. Que é a Picape Trope. Dá uma olhada. R$9,99. Divide brinquedo aqui em até 10 vezes na Giga. Tem na José Fos 429, no centro de Presidente Prudente. Tem também na Anitta Garibaldi, no centro de Araçatuba. Aproveita. E duas em São José do Rio Preto. Lá na Voluntários de São Paulo e também na Bernardino de Campos. Aproveita. O Dia das Crianças na Giga. Visite uma das lojas que com certeza você vai economizar muito e se surpreender. Ok? E a gente vai encerrar mais um SBT em você. A Maria da Glória, ou a Glorinha, como é chamada pelos amigos, sentiu a dor do câncer duplamente. Calma que eu te explico. A Glorinha, ela teve câncer de mama, ela fez o tratamento. E quando ela pensou que estava tudo bem, a filha dela também foi diagnosticada. Imagina só como ficou o coração dessa mãe, né? Mas não pensa não que ela ficou se lamentando pelos cantos, não. Pelo contrário, viu? Ela criou forças e ela superou tudo isso e deu um depoimento pra gente. Um beijo. Outubro Rosa. SBT e você. Meu nome é Maria da Glória, mas me chamo de Glorinha. Eu tenho 70 anos, passei por uma experiência muito ruim há 8 anos atrás. Apareceu um câncer na minha mama esquerda. E aí foi aquela... o chão abriu, você cai. É horrível. Só entende quem está passando, quem já passou por isso. Outra coisa ruim, há 2 anos atrás, a minha filha também foi diagnosticada com câncer de mama. Aí foi pior, porque aí eu sofri por ela. Porque eu já tinha passado, eu não queria nunca que tivesse acontecido com ela. A gente não quer pros filhos. A gente ainda suporta, mas você não quer pros filhos. Ela tem 3 filhos, mas hoje ela está bem, está ótima. Graças a Deus, já colocou a prótese também, tirou as 2 mamas também. Mas está bem, graças a Deus. Então eu falo assim, quem está passando por isso, tenha fé. Que a gente consegue vencer sim. E tocar a vida pra frente do jeito que se acha e procurar ser feliz. E ter fé. É isso aí. Outubro Rosa SBT e você